Eu vou para a ousadia, eu vou para a cachorrada Olá, boa noite. Hoje estamos na Danceria Pirata, no 7º Festival de Verão. Bora lá ver? Qual é a receita para tanto sucesso? A receita passa principalmente pelo atendimento personalizado. E quando digo personalizado é, nós conhecemos quase os clientes. Isto é do meu pai, estou cá eu, está com o meu irmão, está cá a minha cunhada, está cá a minha esposa. Acaba por tornar-se um ambiente familiar. O pessoal sente-se bem aqui, claro, com os trais e outros. E isto é a melhor festa que nós temos o ano inteiro. Isto, o aniversário de 31 de outubro, é a mesma cereja em cima do bolo. Boa noite. Porquê o Pirata? Porquê o Pirata? Porque adoramos esta dançaria, é música. E estamos cá de séries, e é uma das dançarias que nos trouxemos mais. A Danceria Pirata, como mora o 7º Festival de Verão, o que é que a trouxe cá? Fora ao festival, eu venho, geralmente venho sempre cá. Gosto de vir cá, é um ambiente familiar. Agora, o festival, venho a quarta, ou sábado, ou domingo, à tarde, sextas-feiras, ou jantar aqui à casa, sextas-feiras. Gosto de vir ao Pirata. É diferente. Quando quer prazer, a danada me chama, não tô nem aí se é mulher de programa. É hoje que eu vou me acabar. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. O que é que a cachorra faz no Pirata? O ambiente da casa. Gosto? Agora é uma casa bonita, é uma casa que serve bem, uma casa que nos acolhe bem. Aqui você tá pedindo, vai ter traição. Porque namorar, tô ficando cabreiro, com a mulher na rua, não gasto dinheiro. Ela que vai me bancar. Quando quer prazer, a danada me chama, não tô nem aí se é mulher de programa. O Pirata é assim, não desfazendo, dos outros lados, também trabalho nos outros lados. Há gente porreira em todo lado. Mas o Pirata é uma casa muito acolhedora, isto é uma casa de família. E acho que tem futuro. Tem futuro, e esta festa é mesmo o nome disso. Consegue juntar toda a gente, e tá aqui toda a gente em harmonia, e tudo corre bem. O que é que estás a fazer? Tu vai arranjar bifanas, porquê? Porque hoje é a festa de verão do Pirata. Porquê? Porque é a festa de verão do Pirata. A grande festa. Boa noite. Fala-me um pouco da dançaria Pirata. A dançaria Pirata é uma das casas melhores do país. Eu conheço várias, e para mim esta está em primeiro lugar. Comecei a vir aqui, de facto, há muitos anos, e trajo sempre os meus amigos e as minhas amigas para aqui. O que é que achas da música? Espetacular. O que é que me diz deste sétimo festival de verão? Muito bom, é o terceiro ano que eu venho, porque eu só venho cá há cerca de três anos, assim, mais do que possível. É o terceiro ano que eu venho e gosto. Porquê é a dançaria ao Pirata? Porque eu venho ao Pirata, porque estou fãs em Portugal, e tenho uns amigos franceses. Vem visitar o Pirata, é a primeira vez que vem visitar o Pirata. Tem boas referências em São? Eu moro aqui ao lado, sou um migrante, mas todos os anos venho aqui, é um grande prazer. Eu amo você, José! É um grande prazer. O que é que andam aqui a fazer? A gente, andamos aqui a chegar para a Malda. Porquê? Porque hoje é uma noite especial, é uma noite aqui no Pirata, que fazem todos os anos, é um festival de verão. E nós, como músicos da casa, fazemos aqui uma grande festa e tocamos para esta multidão toda. E vamos ver. Qual a receita para a dançaria ao Pirata, que é tanto sucesso? E, efetivamente, numa primeira abordagem, é um atendimento personalizado. A confiança que os clientes depositam na nossa casa tem a ver com a forma como nós nos tratamos e com aquilo que organizamos para desproporcionar momentos de diversão e felicidade. Qual a receita? A receita para ter uma casa cheia é o bom ambiente, a publicidade, e, portanto, a boa organização que nós temos, em termos de, portanto, penso que, como pensaria, há poucas boas organizações que nós temos. Eu, como empresário só, tenho uma certa visão sobre o negócio e sobre, portanto, toda esta parte que envolve. E, portanto, e tudo isso, tudo isso faz com que a casa tenha sucesso. Eu sou pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada, só ando acompanhado com gatinhas do meu lado, É por isso que me chamam de safado.